Estou na casinha de papel Vendo estrelas cor de mel Pela janela Estou sonhando acordado Contigo do meu lado A vida é bela Como é bom ser criança Corre, brinca, salta e dança E tudo pode acontecer Se eu pudesse eu voltava Voltava ao tempo onde foi tão bom viver Estou num barquinho de papel Colorido a pincel Explorando o mundo Vou por aí a navegar Conquisto qualquer lugar Junto a ti num segundo Como é bom ser criança Corre, brinca, salta e dança E tudo pode acontecer Se eu pudesse eu voltava Voltava ao tempo onde foi tão bom viver No foguetão de papel Pelas voltas no carrossel Vejo a terra da lua E viajando pelo espaço no bem estar do teu abraço A história continua Como é bom ser criança Como é bom ser criança Corre, brinca, salta e dança E tudo pode acontecer Se eu pudesse eu voltava Voltava ao tempo onde foi tão bom viver Ao tempo onde foi tão bom viver Ao tempo onde foi tão bom viver O tempo onde foi tão bom viver O tempo onde foi tão bom viver O tempo onde foi tão bom viver